Com relação à pandemia do coronavírus, principalmente o fato da Covid não ter um tratamento específico, nem eficiente, mobilizou todo mundo. E essas estratégias terapêuticas que estão sendo colocadas agora, em abril, maio, porque tinha que ser dessa forma, não havia outra forma de ser. Precisava conhecer aonde o vírus atuava, como ele atuava, quais as proteínas, os sítios envolvidos nessa dinâmica de ação do vírus, para que a gente pudesse traçar as estratégias, tanto de medicamento, quanto de vacina, e quanto de soro, que é a nossa praia, de produção de soro específico para o coronavírus. Então, nós estamos desenvolvendo dois projetos, com várias instituições no Rio, um projeto, e em São Paulo, com a OPAS, outro projeto, mas que envolvem duas estratégias de produção de uma solução terapêutica para que possa colaborar nesse combate ao coronavírus que está aterrorizando o mundo inteiro. Não é para curtíssimo prazo, é para médio prazo, a gente calcula ter pelo menos um teste de conceito que vai dizer se o que a gente está pensando. São duas estratégias que, as duas, tem muita possibilidade, uma já é clássica, a outra é nova, a clássica, sem dúvida nenhuma, a gente aposta mais porque tem conhecimento embarcado consolidado, mas são apostas que, o único lamentável é que a gente não consegue produzir em grande quantidade e curto prazo. A gente precisa de um tempo, como é um medicamento que vai ser usado em ser humano, tem todo um ritual que tem que ser seguido, está sendo acelerado, todas as agências estão facilitando o máximo, mas, de qualquer jeito, há uma necessidade de seis, oito meses para que a gente consiga provar o conceito do que a gente está propondo. Uma coisa que está norteando esses estudos, que está me chamando a atenção, e é uma coisa bastante positiva, é que todas as instituições estão botando o melhor que tem, toda a equipe, quando você pede voluntário, o número de voluntário é acima do que você precisa, todo o conhecimento está... Ninguém está preocupado em paper, em publicações, em patentes, está preocupado em somar esforços para resolver um problema de saúde público o mais rápido possível e, dessa forma, colaborar para a sociedade brasileira, como é compromisso nosso. Não é favor, não, é compromisso.